E sinto-se Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um bom caminho Pra seguir uma direção As coisas Um minuto para o fim do mundo Toda sombra em 60 segundos Uma volta no roteiro Não é lógico pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim Sempre vai ser Vendo apenas pra vencer A falta que me faz você Diários, restados Eu tento esconder A falta de vida Tá fazendo A falta de vida E aí A falta de vida Eu não posso esconder Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.